Aqui tem o bando de louco, louco a partir em Corinthians! Fala Fiel, bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Dia 23 de março de 2020, eu sou o Gustavo Beretelli e esse é o episódio número 25 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje novamente com o News Semanal, trazendo pra você todas as notícias e novidades que movimentaram a semana do Esporte Clube Corinthians Paulista. Teve a alfinetada do Jadson ao técnico Tiago Nunes nas redes sociais, teve aniversário do Jô Rei dos Clássicos e revelação do craque em entrevista, tem Arena Corinthians, Parque São Jorge e CT Doutor Joaquim Grava colocados à disposição do governo pelo timão para utilização no combate ao coronavírus, polêmica da torcida em protesto nas redes sociais do Sid Clay e muito mais, tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Lembrando, Fiel, que nós estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast, como vocês já sabem, e agora nós também estamos presentes no iTunes, no Deezer e na maioria dos players de podcast pela internet. Tudo isso pra você ter a comodidade de nos ouvir no seu site ou aplicativo preferido. Então, se você ainda não seguiu a gente ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo. Procure-nos lá sempre Olheiro da Fiel, nos siga e inscreva-se pra não perder nada do Coringão. Aproveite aí a quarentena pra se inteirar do que está acontecendo no Corinthians e pra isso basta sintonizar no Olheiro da Fiel. Fique em casa e sintonize na gente, o podcast mais corintiano do mundo. Pois é, Fiel, na última semana, com muita gente em quarentena, muita gente trabalhando em casa, as redes sociais ficaram bastante movimentadas. E com isso teve uma alfinetadinha ali do nosso ex-camisa 10 Jadson, conhecido como Jad Show em alguns momentos, no professor Tiago Nunes. O Meia fez na última quarta-feira várias postagens em relação ao Corinthians, sempre em bom tom, de felicidade, agradecimento, etc. E em uma delas estavam o próprio Jadson, o Meia Renato Augusto e o professor Leonor Adenor Bach, o Tite. A foto é essa da vitoriosa campanha de 2015. Nisso, um torcedor foi e comentou, esse trio fez história, moleque doido. E o Jadson respondeu o cara escrevendo, só o Tiago Nunes que não viu kkkkk. Não foi de nada, é claro, não foi nada demais. Mas não deixa de ser uma alfinetadinha, um rancorzinho ali no coração demonstrado pelo Jadson, que deixou o Corinthians recentemente, justamente após ser descartado pelo técnico Tiago Nunes, que assim que chegou ao Corinthians, disse que não utilizaria o Meia, junto com outros jogadores. Não tá fácil pra ninguém, né? Que beleza. Outra pequena polêmica aí nas redes sociais, novamente, foi com o Sid Clay, lateral esquerdo do Timão. Acontece que no último domingo, dia 22, ele apareceu nos stories de alguns amigos dele em uma festa e batendo bola na rua. Aí a torcida foi pra web e protestou, alguns pedindo até uma punição do clube ao atleta pelo descumprimento da quarentena. Eles usaram como exemplo uma situação parecida, onde o Red Bull Bragantino puniu um atacante por viajar durante o período aí que os jogadores foram liberados pra ficar em quarentena. E aí, Fiel, você acha que é exagero isso? Ele tava só curtindo o final de semana ou o clube realmente deve puni-lo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Ainda sobre o coronavírus, mais uma vez, mais duas notícias. E dessa vez, ambas são boas. A primeira é que o Luan fez os exames e os testes lá do Covid-19, por conta dos sintomas que ele teve na semana passada. E o resultado foi negativo, ou seja, tudo bem com o camisa 7 do Timão. Era só uma gripe, um resfriado, nada pra se alarmar. E outra boa notícia é que o Corinthians, no ato de civilidade e de humanismo, colocou à disposição das autoridades a Arena Corinthians, o CT, Dr. Joaquim Grava e as instalações também do Parque São Jorge, que não estão sendo utilizadas nesses últimos dias, pra ajudar no combate ao coronavírus. De acordo com informações, vão ser feitas campanhas de vacinação nos locais e, se necessário, até mesmo montados leitos provisórios pra atender o público. Depois do Corinthians, outros times, inclusive os grandes de São Paulo, também fizeram isso, colocaram suas instalações à disposição. Nessa hora não tem rivalidade, é uma bela atitude de todos, é importante que todos se disponibilizem, afinal, são instalações que podem e devem ser utilizadas em prol desse combate contra o coronavírus. Mas nesse caso aí o pioneiro foi o Timão, que ao menos nas áreas de comunicação, marketing e responsabilidade social tem feito sempre um excelente trabalho. Eu falo isso porque eu acompanho bem de perto essas áreas e o Coringão tá sempre na frente, inovando, ajudando as pessoas que realmente precisam, oferecendo auxílio e zelando também, claro, pela empresa, pela marca Sport Club Corinthians Paulista. Então, parabéns a todos que se ofereceram e um parabéns especial ao Coringão aí pela atitude, que acabou incentivando também os outros a aderir a essa causa nobre num momento tão difícil do nosso país e de todo o planeta. E a última de hoje não tem coronavírus, pelo menos uma. Pelo contrário, tem coisa boa. O atacante Jô, cria do terrão do Corinthians, completou 33 anos na semana passada, no último dia 20 de março. Foi lembrado, claro, pelas redes sociais do Corinthians e em entrevistas revelou mais uma vez o que ele já disse em outras oportunidades, que no Brasil a preferência dele é do Coringão e que ele tem o desejo sim de voltar a vestir o nosso manto sagrado. Na atual fase, Fiel, seria um reforço excepcional para o Corinthians, não é mesmo? E aí, você gostaria de ver o Jô com a camisa do Timão novamente? Acha que ele ainda tem bola para jogar aqui no Coringão? Comente aí e deixe a sua opinião sobre o Jô, sobre sua opinião em respeito dele ter espaço no Corinthians novamente ou não no dia de hoje. E é isso aí, Fiel. Esse foi o episódio número 25 do nosso podcast Olheiro da Fiel com o News Semanal, trazendo tudo que movimentou a semana do Coringão. Em breve nós teremos o episódio número 26 com o Papo Reto, aquela resenha top que vocês já conhecem. Nós contamos com a presença e opinião de vocês, então fiquem ligados e participem conosco, hein? E lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, sempre arroba Olheiro da Fiel. E claro, acompanha a gente no Spotify, no YouTube com o podcast, como nós trouxemos lá no início do episódio. E agora também no iTunes, Deezer e no seu aplicativo favorito de podcast, seja ele qual for. Procure por nós lá, Olheiro da Fiel. Siga-nos e inscreva-se para não perder nada do Timão. Logo, logo tem mais para você, Fiel, aquela resenha democrática, notícias do Coringão, pré e pós partida, embora sem previsão ainda de retorno aos gramados. Mas nós sempre traremos conteúdo para você amenizar essa saudade aí do Timão em campo durante essa quarentena com a gente na sua casa. Fique seguro, respeite as orientações dos governos, da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, enfim, de todos que têm responsabilidade sobre isso. E vamos juntos vencer aí o coronavírus. Então fiquem na sua casa e aproveitem essa quarentena para acompanhar Olheiro da Fiel e saber de tudo o que rola no Coringão. Eu sou Gustavo Abelitelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians! Vamos aí, ditchan! Quem é si no gano! Quem é si no gano! Vamos!